Bom dia, galera. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de trollagem, galera. Seguinte, eu fui o primeiro a acordar aqui. Ah, galera, mano, o que que nós fiz? Mano, ontem foi um churrascão tão monstro, mano. A minha sorte que eu não bebi, tá ligado? Mano, ó, tem latinha ali, ó. Tem coisa lá, tem, mano. Tá, mano? Mas eu rolei ontem, tá ligado? Só que eu, ontem eu dormi mais cedo, tá ligado? Porque eu tô meio, sei lá, gripado, mano. Só que os moleque, mano, foram tudo dormir 5 horas da manhã. E olha isso, mano. O Renan tá aqui desmaiado. O Thiago tá desmaiado. O James. O Boquinha tá no quarto dele. E é o seguinte, mano, eu vou pegar minha XJ6. Só o cano. E vou cortar de giro, mano. Forte aqui na frente. E acordar todos meus amigos, mano. Então segura que o bagulho vai ser louco. Vou colocar meu tênis também. Ó, galera, tá todo mundo, mano, desmaiado. Eu já vou colocar minha XJ6 pra esquentar o motor e preparar, moleque. Bruno! Bruno, tá pronto? Tô pronto, mano. O Bruno já sabe do plano. Agora. Valeu, pime. Acordado. É, bora. Mano, ó, tô com uma cara de morto. Bruno já deu uma geral aqui. Mas, mano do céu, deixa eu botar meu tênis e vamos já esquentar a moto. Nossa. Vai dar trabalho pra... Acordar de giro mesmo, tá ligado? Estourando. E, mano, os moleques vão acordar puto. Vai. Eu vou aproveitar, galera, sabe por quê? Porque é a última semana que a gente vai dormir na sala juntos ali. Aham. Depois cada um vai pro seu quarto. Os quartos estão tudo arrumando, tá quase tudo pronto. Então, mano, eu vou aproveitar e vou fazer isso. Eu vou mostrar o quarto pra vocês. Tá tudo em reforma, todos os quartos, mano. Assim que reformar, nunca mais eu vou conseguir fazer esse vídeo aqui embaixo. Ah, o Leon chegou. O Leon acordou mais cedo que nós. Só não acorda os moleques. Vou até te pedir ajuda. Por quê? Vou acordar os moleques e o J6 soltando. Nossa. Me ajuda? Tá bom. Olha, a bagunça aqui tá aqui na casa, mano. Pularam até na piscina antes de madrugada, filho. Olha, vamos dar um bom dia pro nosso casão, essa coisa linda. Olha aí, mano. Bom dia a todo mundo. Menos para nossos amigos, ó. O XJ só o cano tá ali. Mano, vocês têm noção que bagulho tá só o cano, galera? O XJ eu acho que é o mais barulhento que existe, mano. É, mano. Não, é a moto grande mais barulhenta do mundo. Ó, vou ligar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, galera. Agora que eu fui ver, é a cor do jet, né? É a mesma cor do jet isso aqui. É a mesma cor, mano. Ó, vou tirar isso aqui. Eu vou ligar ela, mano, pra ela já dar uma... Esquentada. É, chegar lá e cortar a gira. É foda, né, mano? Nossa do céu. Ah, tá só um cano, moleque. É capaz de pôr acordar todo aqui de fora, mano. Não, acho que ele tomara que não. Bom dia, vizinho. Mano, olha aqui, galera. Olha o escapamento dessa moto, ó. Sai quatro canos. Transforma tudo. Só um cano, moleque. Só um cano, só um cano. Então, mano, vamos esperar esquentar a moto, né, mano? Pra dar uma esquentadinha, né? Pra não cortar a gira, ela normal. Olha aqui, galera, ó. Imagina isso dentro da sala, que vai fazer um eco, mano. Um eco. Olha isso, mano. Muito barulho, mano. E os maiores que nem sabem, mano. Vai todo mundo acordar agora. É, 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 é. Podeiam falar. Vai eu e o Léo. Seguinte. Ah. Ah, vou sem falar essa barulheira. Seguinte, galera. É, eu vou sair por aqui e vou entrar lá pela frente. Demorou, espero lá. Ah, é lá na garagem. Vamos, Léo, vamos. Vamos ser quietos, cara. Ai, meu Deus, vamos lá, galera. Bora, bora. Agora, mas tem que tentar passar ali. Eu vou tentar passar no carro. A porta abriu, não disse essa. Ai, meu Deus, que susto. Ai, meu Deus, céu. Consegui. Vai. Ih, boia. Tá pegando esse carro, mas vai, vai, vai. Vai, Bruno, sobe aqui, ó, do outro lado. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Vai. Aê. Mano, deixa eu desligar a moto aqui. É, mano, vai animar ela agora. A moto já tá aquecida, já tá com 65 graus, e agora tem um outro obstáculo aqui, mano, pra não chegar até a sala. Então vai. E descemos. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Eu sei como não quero isso. Mas que assim não manda, assim não pode ligar. Nossa, que limitismo. Meu bem, meu bem. Fecha o vidro legal pra bafar o som. Oi. Nossa, eu já vou... Ah, papapapa. Você xingado até a morte. Que difícil, seu covardinho. Isso, isso, isso. Passa por cima do celular. Olha só. Nossa, eu... É o seu. É o seu. É. Mano. Não, você vai fazer muito barulho aí. Vai, mano. Ainda bem vai abafar o som aqui dentro. Mas vocês tem noção, aqui é muito fechado quando eu ligar o bagulho, mano. Vai fazer um barulhão, hein? Não, vai fazer um barulho chato, não é um barulho legal. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Bom dia, Thiago! Caramba, mano! Bom dia, James! Nossa senhora, bom dia! Nossa, viador, doeu mó o meu ouvido. Nossa, velho! Tá pelado! Eu tô pelado! Que que é isso? Bom dia, Renan, Fiorinho! Ai, que susto! Nossa, viado, que barulhinho! Não, só o dedo! Tô, gente! Bom dia! Chegou com o café da manhã mesmo pra vocês! Ah, morri! Você viu até o ouvido, viadinho por Deus! É o sentimento! Mano, é muito alto! Tô até sem o selo do meu ouvido! Gostou, Jay? Cê gosta de cortativo, né? Aham! Aham! Vem com a pôr de barra aqui em cima! Também? Com uma longa escada! Com uma longa viagem! Nossa! Uou! 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 Nossa, viado! Eu falei, eu falei! Ele bateu no meu amigo, mano! Olha lá, viado! Cê subiu em escada, viado! Subiu, viado! Não, não, não! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Ô, ô, tio! Cê não sabe o que nem fez, mano! Pegou uma longa viagem em todas as escadas e virou aqui! Vamos tomar um café da manhã agora, gostoso? É! Isso aqui foi um despertador pra vocês tomarem um café da manhã, mano! Que? Cê comprou o pão com o molhinho desse! Que isso, Renato? Cê tá com a lanterna aí! Que lanterna? Não é, não! Cê sabe o que é estranho? Eu tava dormindo ao lado dele, ele tava falando o nome da minha irmã, dormindo! E cê tá assim com esse negócio aí? O que é que eu tô com esse negócio aqui? É! E aí, Renato? É aquele laserzinho! Falei dormindo? Falei dormindo! Falei nada! Mas aí você me diz, é um pesadelo ou um sonho? É um sorriso! Tô ficando merda mesmo nessa cara aí! Aí, esses horários, cê pode acordar, não! Só não precisa ser assim! É, 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 é! Vamos comer, vamos! Gostos, vamos tomar um café da manhã, olha lá como vai subir aqui! Aqui! Ajuda aí, mano! Cê podes ajudar aqui, né Tia? Ô Tiago! Ô louco Tiago! O pomzinho tá lá em cima e depois essa barreira co.. Te ajuda aqui então James, vem aqui! O pom tá aqui em cima, Tia! Essa suspensão tá frente, ó! Vai, vai! Pode investir dele e vai! Isso! Vai, Renato! Eu pensei que você ia achar uma batinha! Isso! Isso! Vamos! Você falou suspensão! Será que o mais magreiro vai? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai o bombeiro em quarta-feira! Nossa parede! Vai! 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 Ajuda, Léo! Faz a curva! Vai bater na parede! Ajuda aí, Léo! Ajuda, gente! Ajuda, pelo amor de Deus! Raspar os kits! O que que é isso aqui, Léo? Mano, quem que é isso aqui? Quem que é? Fica aí! Mano, eu vou rampar ali até aqui, mano! Aonde? Ali, ó! Duvido! Eu duvido! Eu duvido! Eu duvido! Desculpa, hein, vizinhos! Sorry! Olha lá! Sorry! Tiozinho de azul! Sorry, sorry, sorry! Só foi uma trollagem! Agora vamos tomar aquele café da manhã! É, mano! Que eu trouxe bem cedinho, né? Já faz uma hora que eu gravamos aqui! Vamos tomar aquele café da manhã agora, né? Uma trollagem concluída! Já era! Aproveitei, né, mano? Porque... Não tem como... Não tem como eu levar minha XJ em cada quarto lá em cima! Foi a última oportunidade! Foi a última oportunidade! Nunca mais, mano! Então... Vamos tomar um café agora! Aí, galera, ó! Todo mundo tomando um café... Cafézinho da manhã! Gostosinho! Aí, tão feliz, galera? Tão de nada, tá? Por ter acordado vocês pra tomar espera pra amanhã! Vai ser legal! Eu já comprei o pãozinho e vim agora! Tem um jeito legal! O Renato, porra, colocou a XJ no meio! Não! É, então! Para de jogar! Cadê o Totózinho? Galera, em breve eu vou contar a história desse Totó aqui! Todo mundo me pergunta que cachorro... Qual aconteceu com esse cachorro aqui? Eu vou contar a história desse cachorro aqui! Né, Negão? Vou te contar a história sua aí! Galera, então é isso! A gente vai tomar agora um café aqui da manhã! Gostosinho! Acordei, fiz o plano, fiz a trollagem... Todo mundo já me perdoou! Espero! Mas, mano... É que assim, né, Renato? Acho que semana que vem nosso quarto já vai estar pronto, né? Não vai nunca mais dormir lá na sala, né? É! Então, era a minha única, última oportunidade foi essa! Então, Zé, se você gostou do vídeo, mano, deixa o like! Tamo junto, mano! E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!